Fala galera, não mereço ser amante, sorriso maroto, vem comigo, um, dois, um, dois, três e vem Já nem precisa me falar, que entre nós só vai rolar, quando você quiser, assim que puder, sabe onde me encontrar Estúdio Elton Produções Sabia que existia alguém, sem querer vacilei, me apaixonei, e não dá pra voltar atrás Porque não para e pensa um pouco em nós, enxerga que também eu posso te fazer feliz Agora é você quem diz Eu te falei que eu não queria mais brincar de amar, me magoei sabendo que tem outro em meu lugar Eu não aguento esperar, me iludio bastante, eu não mereço ser amante Eu te falei que eu não queria mais brincar de amar, me magoei sabendo que tem outro em meu lugar Eu não aguento esperar, me iludio bastante, eu não mereço ser amante Já nem precisa me falar, que entre nós só vai rolar, quando você quiser, assim que puder, sabe onde me encontrar Eu nem queria mais brincar, sabia que existe alguém, sem querer vacilei, me apaixonei, e não dá pra voltar atrás Porque não para e pensa um pouco em nós, enxerga que também eu posso te fazer feliz Agora é você quem diz Eu te falei que eu não queria mais brincar de amar, me magoei sabendo que tem outro em meu lugar Eu não aguento esperar, me iludio bastante, eu não mereço ser amante Eu te falei que eu não queria mais brincar de amar, me magoei sabendo que tem outro em meu lugar Eu não aguento esperar, eu me iludio bastante, eu não mereço ser amante Chora paixão, tchau e obrigado